Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tô aqui, nosso antigo e famoso papel Que aqui eu acho que é mais fácil de desenhar Pra mim E também mais fácil de vocês visualizarem Ah, mas Rodrigo, tem o computador Que tem aquele fritzing Mas eu tô achando que aquilo lá tá meio complicado Tanto pra mim quanto pra vocês Então é o seguinte Que circuito a gente vai criar aqui hoje? Baseado naquele reestato eletrônico Hoje, como eu falei de fonte chaveada naquele vídeo Vamos fazer o que aqui? Uma tentativa de Geração De Pulsos Modulados Ok? Pescou aí? Mas Rodrigo, que parada é essa? Geração de pulso modulado Ah, é aí que tá Então Pega a caneta azul aqui E vamos fazer o que? Vamos criar um circuito Que na verdade A gente vai tá Nós estaremos desenhando aqui O layout de A tentativa Na verdade é uma tentativa de Veja Circuito De De que pessoal? De controle Eita Controle PWM Bom Circuito de pulso modulado E Circuito de controle de pulso PWM O que que é PWM? Vem do inglês Tá Isso é Inglês Pulse Width Como é que é? Modul Modul Ok? Largura de pulso modulada Ou seja A gente pode controlar A largura Do pulso Vejam 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 vocês Tem aqui Um T Aqui outro Aqui outro Aqui outro E assim vai Sucessivamente Beleza? A gente vai criar aqui Um circuito De controle PWM Tá Pra controle de uma carga Seja um motor DC Vamos lá Um motor DC Ou uma lâmpada Tá E assim vai Tudo bem Não significa que vai ser O circuito mais perfeito do mundo Mas é bem perto Então A gente falou sobre aquele Reostato eletrônico Foi o primeiro do vídeo Foi o reostato Eletrônico Foi o primeiro O segundo agora Então vai ser a Tentativa De geração De pulso Pwm Ok pessoal Ah Rodrigo E o terceiro vai ter? Terceiro vai ter sim Talvez Se a gente conseguir Esse aqui O terceiro vai ser A própria geração Tá Mas Estamos aqui E o que a gente vai fazer? Pessoal Então o que a gente vai fazer? O terceiro A terceira parte Não sei se vai ser possível Mas Estamos na segunda O reostato eletrônico Pra quem não conhece Já tá aí Vou tentar deixar um card aí em cima Que já foi feito A geração do pulso Pwm Agora vai ser através De um circuito simples Utilizando o que? Deixa eu botar aqui Vai ser O CI Do tipo Cmois 493 Que é Um cara Mais ou menos assim Pessoal Cadê? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 A meia lua Indicando o princípio 1, 2, 3 4, 5 6, 7 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 É uma aranha, Rodrigo? Não é não É um 493 Ok? Pessoal A gente vai trabalhar Baseado nesse aí Do tipo Cmois E o circuito Vai ser basicamente assim Ah, Rodrigo Não desenha com lápis não Tá bom Vou tentar desenhar Com essa caneta preta Olha Esse é um CI Que é referente a Ele diz Que é Que ele trabalha Ele diz não Ele trabalha com Portas Lógicas Ok? Ah, mas Rodrigo O que é porta lógica? Do tipo 0 E 1 Que é Uma Eletrônica Digital Ah, mas Rodrigo Aqui no canal Não tem Tem sim, pessoal Nesse canal A diretora sabe Que a gente já falou Sobre eletrônica digital Falou sobre Porta Lógica Do tipo NAND Tá? NAND Porta END E por aí vai Então é só procurar aí Eu não vou voltar aqui Porque senão Os que estão chegando agora Que sejam muito bem-vindos Vão ficar perdidos Então é o seguinte Vou desenhar um circuito Primeiramente Tá? Deixa eu botar aqui Tentar desenhar em vermelho Não Tentar desenhar com essa caneta aqui Vou utilizar Nesse circuito aqui 49.3 Ele tem Aqui ó Vou desenhar aqui Ele é equivalente A mais ou menos Deixa eu ver Ele é equivalente a 4 Portas lógicas Do tipo NAND É esse Isso aí Ok? Por que NAND? Porque é uma AND ao contrário Negativa Mas eu não vou Voltar nisso Eu estou tentando Porque dá uma tentação Danada Então beleza Eu tenho aqui A porta lógica Vou tentar desenhar bonitinha Tá? Ela Tem mais ou menos Esse desenho Rodrigo Tu é ruim pra caraca no desenho É verdade Tá aí Aqui O pino do NAND Tá? Que é uma bolinha Uma entrada Outra entrada A e B E uma saída Ok pessoal? Então Vou desenhando o circuito Tá? Ó Vem aqui pra baixo Esse aqui Conecta aqui Ou seja A e B Estão juntos Aqui Eu tenho Um capacitor cerâmico Ou de poliéster Que é o que eu vou utilizar E depois vem O terra Esse capacitor pode ser de 4,7 Nanofarads A 47 Nanofarads Ok? Depois disso A gente vem Ligado no mesmo fio aqui Dois diodos Um Ligado Assim Vejam vocês Ó O desenho é feio E o outro Ligado ao contrário E é o seguinte Ah Rodrigo Mas que diodo é esse? Exato Esse é o simples 1N 41 48 E esse também Simples assim Consegue pegar diretora? Vou pintar aqui Pra facilitar a vida de vocês Ó É um diodo de uso comum Não é zener Não é nada É um diodo de sinal Do tipo 1N 41 48 Ó E isso aqui É Uma parte Uma parte do CI 493 Ok? Por que uma parte pessoal? Porque o CI tem 4 partes dessa Mas a gente só vai precisar utilizar aqui Os pinos Na verdade Ó 1 2 E 3 Tu sei Ah Rodrigo E até O 14 Não precisa Bom Estou deixando esmiuçado O trabalho aqui Tá bom pessoal? Nesse 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 diodo aqui A gente vai ter Um resistor E depois Vai ter o que? Um potenciômetro Um potenciômetro Que Vai vir Até aqui Se juntam Esse resistor Vai ser De 10K Beleza? E esse potenciômetro Vai ser O melhor É de 1 Mega Ohm Mas eu vou utilizar E vou já deixar aqui Um de 500 K Ohm Sendo que o ideal Pessoal É esse aqui Esse aqui não Mas eu não tenho De 1 Mega Beleza? E aqui embaixo A gente vai ter Uma ligação Do R1 Que vai ser Outro resistor De 10K Rodrigo Aqui E aqui São 10K É verdade É isso aí Então a gente pode Até chamar aqui Deixa eu pegar A coisa Aqui vai ser R1 Aqui vai ser R2 E aqui vai ser P1 Que é o potenciômetro 1 Tudo bem? Fechou? Puxamos um fio E esse cara aqui Puxamos outro fio E esse cara aqui A gente sobe E vai vir até aqui A saída do CI Olha aí Juntamos tudo A saída do potenciômetro Ah, mas para facilitar aqui Vai ser isso, né? Porque esse aqui É um potenciômetro Para vocês saberem Aqui De 3 terminais Aqui Para quem não sabe Um potenciômetro De 3 terminais Que aqui tem 1 2 E 3 Junta O 2 E o 3 Tá? Para poder trabalhar Com o potenciômetro Tem vídeo no canal Também Tá bom? Como trabalhar Com o potenciômetro Só estou explicando Para quem está chegando agora Beleza? Então aqui também É a junção Então temos R1 R2 E aqui Pessoal Vai ser Vou pegar aqui Vai ser Essa parte aqui É 1 Quarto Do 493 Ou seja É 1 Quarto Do CI 493 Tá bom? Ou seja Por que 1 quarto? Porque ele tem 4 partes Iguais a essa Duas entradas E uma saída Ao contrário Fechou? Nessa saída Aqui Agora Isso que é o que É interessante Começou a ficar interessante Nessa saída aqui Ele deveria Apresentar Um impulso A saída Deve ser assim Vou botar assim Escrever assim Perdão Saída Ok? Ah, mas Rodrigo E aqui Aqui Vamos botar uma setinha Para baixo Dizendo que aqui A gente deveria ter Um Resistor Que seria Outro resistor Mais Um Transistor Mas Eu não vou Perdão Eu até errei Eu não vou continuar Não Tá Porque eu não vou Eu não vou dizer Um transistor aqui Não Nem o tipo dele Vou deixar aqui A dúvida Para vocês Porque eu não sei Se vai dar certo Esse Então aqui Vamos deixar aqui Transistor Para quem quiser Se adiantar Na tarefa Beleza E de quanto É o valor Desse R Aqui Vou deixar também Sem ninguém saber Bom Vou deixar assim Por que? Pessoal A partir daqui Aqui A gente já tem Que ter um pulso Desse Como vocês viram Se eu já tenho Um pulso Eu já tenho Uma onda PWM Que vai ser controlada Por esse potenciômetro Aqui Para gerar A largura Do pulso Que a diretora Aqui está falando Já sei Ó Tá Mas Para amplificar Esse pulso Para ser aplicado Num transformador Do tipo Chopper De alta frequência Alta Frec Aí já é outra história Vamos ver Se a gente consegue Até aqui É isso que esse vídeo Eu vou mostrar Será que a gente vai Olha aí pessoal Já está montado Na prática A protoboard Baseado naquele esquemático Que a gente acabou De fazer aqui No papel Mostra diretor Ó Tá aí pessoal Baseado só nisso Tá Só nisso Tá aí Na protoboard Vê se dá para mostrar Ali o CI493 Ó Tá aí Esse cara aqui ó É o coração Da parada O potenciômetro Não tinha de um mega Pessoal Eu tive que utilizar O de 500K Infelizmente Tá Tem aqui o osciloscópio Ligado E tem aqui a fonte De alimentação Ah Rodrigo E a fonte de alimentação Tá aí ó 12V Por Quantos De corrente aqui 1A Mas está consumindo Pessoal Tão pouco Que ela nem consegue Mostrar E olha aí ó Agora Será que a gente está Conseguindo gerar Através desse Pino amarelo aqui Que está no osciloscópio Ó O PWM Ó Olha lá Olha lá pessoal Olha aí Que legal Veja você Eu vou alterar aqui O potenciômetro Para alterar a largura Do pulso Olha aí ó Olha a frequência Pessoal 860 Hz Tá aí a onda Aumenta a onda Diminui a frequência É claro E vejam Ó Pessoal Então é isso Tá aprovado Vou apagar uma luz aqui Para ver se facilita Para vocês Tá aprovado Que Através do nosso potenciômetro Diretora Que agora mostra Tá Mostra aqui Diretora Junto Junto O potenciômetro Com A tela lá Para o pessoal Ver que Bota mais perto Tá Que Os dois Funcionam Olha aqui Tá aí Diminui Diminui o potenciômetro Aqui Cadê Diretora que é mais perto É difícil Mas Ó Alta frequência E eu giro aqui o potenciômetro Ó Aqui E olha lá E olha lá pessoal Tá aí Ou seja Mesmo eu não tendo o potenciômetro De um mega Que era o ideal Tá feito Pessoal Geração de pulso PWM Basta amplificar Esses pulsos aqui Aplicar num transistor Num driver de potência Como a diretora Tá mostrando E a gente poder Aplicar num chopper Porque através Do CI493 Isso foi possível Bom É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Audio Jungle Audio Jungle